Música 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 Charles, apenas uma pequena pergunta. Um fã roubou o seu óculos quando você estava saindo? Uma perguntinha Um fã roubou o seu óculos quando você estava saindo? Ele roubou, ele queria pegar meu óculos, queria usar. Sim, ele roubou, ele queria pegar o seu óculos e você não ia usar. Você recuperou os óculos? Pegamos, a gente pegou. Na hora de segurar essa do UFC pegaram e tomaram ele de volta. Música Música Música